E vamos acompanhar como que foi a votação dos quatro candidatos a prefeito de Três Lagoas? O primeiro a votar foi o candidato Juvenal Ferreira. Era 7 horas e 30 minutos da manhã, quando o candidato Juvenal Ferreira do Partido Renovação Democrática chegou na escola estadual Alfonso Pena. Sozinho, o candidato foi até a sua sessão e votou. Assim que saiu da sessão eleitoral, conversou e comentou sobre o ato democrático. É só exercer o direito de cidadão, da democracia, nós todos, cidadão e traslagoense, que vai às urnas, que vota, tranquilo. É isso. O segundo a comparecer em sua sessão eleitoral foi o professor Vitor, do PSTU, que vota no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Capitão Linto Mancini. Assim que exerceu seu direito, o candidato comentou que, independente do resultado, sempre estará atuando na luta pelos trabalhadores. Então, agora a nossa expectativa é continuar a labuta, o trabalho. Amanhã, é o que eu tenho dito em todas as entrevistas, em todas as intervenções nossas. No dia 7 nós estaremos onde sempre estivemos, nas lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, independente do resultado, que a gente tem confiança, nós amanhã vamos estar aí no trabalho e nas lutas para uma outra Três Lagoas, que é esse o debate que nós fizemos. Nós tivemos as portas abertas nos bairros, nas periferias, para fazer essa discussão e vamos continuar fazendo. O terceiro a votar foi o candidato doutor Rui Costa, do Partido Democracia Cristã. Acompanhado de sua esposa, votou na escola estadual Rames Tebbit. O candidato comentou sobre ter dois médicos na corrida eleitoral e agradeceu. Foi uma campanha muito bonita, eu acho que dois médicos estão concorrendo a essa eleição, então não seria o mínimo que a população poderia esperar uma campanha de alto nível, sem ofensas pessoais, sem ataques pessoais. E foi muito gratificante, muito mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer as pessoas, aos eleitores. E a expectativa é excelente. O último a votar foi o candidato do PSDB, Cassiano Maia. Chegou na escola estadual Afonso Pena, perto das 9 horas e 30 minutos. Acompanhado da família, o candidato conversou com a imprensa, assim que votou e pontuou que precisa de responsabilidade para administrar a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. Realmente, a gente tem que ter a responsabilidade que a gente vem conduzindo, a Câmara Municipal, conduzindo o processo eleitoral, e a gente tem que ter esse entendimento para que a gente consiga realmente fazer uma boa gestão. E num orçamento de 1 bilhão e 300 mil, 1 bilhão e 400 mil, que nós vamos aprovar ainda esse ano na lei orçamentária anual na nossa Câmara Municipal, a gente vai fazer o máximo do planejado do PPA, do plano plurianual, das nossas leis de diretriz orçamentária, da atual gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, para que a gente consiga essa engrenagem não parar e ofertar o máximo de obras para o município. Obrigado.